Deixa eu falar agora com a Bruna Frenner. Atenção, atenção. Esse assunto, vou te falar, incomoda muita gente. De dia, de noite, de madrugada, perturbação do sossego. Tem aquele negócio que as pessoas falam assim, ah, mas é 10 horas da noite. Isso aí é mito, tá? O barulho pode incomodar se estiver acima dos decibéis em qualquer hora do dia, né? E se a pessoa se sentir incomodada e que quem estiver causando barulho estiver acima dos decibéis, lá, que é permitido? Quanto que é, doutora? Em 55 a noite. Em 50 a noite. Quer dizer, vai ter dor de cabeça. Agora, deixa eu acionar aqui a Bruna, que ela preparou aí uma reportagem especial para trazer para a gente sobre esse assunto hoje. Tem muita gente com dor de cabeça por causa do barulho. E aquela sirene do vizinho que não desliga, hein? Sabe aquela sirene do alarme que fica lá? Aí para dois minutos e volta. Como é que faz nesse caso, Bruna? Jasson, ninguém merece passar por isso, né? E quantos de nós já não vivenciaram isso de fato? Às vezes está tentando dormir, é uma buzina, é um alarme, é aquele barulho do ronco de motor, às vezes o escapamento ali adulterado também, né? Então, a gente tem que saber respeitar aí os limites. Acontece que hoje pela manhã a gente conversou com o seu Luiz, ele é morador ali da Avenida Silva Jardim, no bairro Rebouças. Agora, pensa comigo, Jasson. Esse homem mora, né? Está ali no apartamento. Ao lado tem três bares. Três bares. Olha, quem que não gosta, né? De aproveitar o bar, aproveitar uma festinha. Acontece que tem que saber respeitar o limite. E vamos ouvir o seu Luiz agora, porque ele vai desabafar, literalmente desabafar com a gente, a respeito do que ele está enfrentando. Olha só. É no carro. É assim. Eles tomam conta da calçada. Então, semana passada, uma senhora de 82 anos, passando no meio de toda aquela muvuca, empurraram ela, ela caiu, quebrou um dente, tomou seis pontos na testa. Daí, ninguém, ninguém, daqueles elementos lá, teve a capacidade de levantar a senhora do chão. Então, eu estava vindo até o supermercado, tirei a minha camiseta e coloquei na testa dela para estancar o sangue. Olha, Jasson, a gente tem uns vídeos aí que dá para a gente exibir que o seu Luiz filmou, né, do apartamento dele, porque, gente, já pensou? Você enfrentar, ele me contou que já enfrenta isso há dois anos, né? Está ali no apartamento tentando dormir, ele tem 60 anos de idade. Então, eu falei, como é que é enfrentar isso? Ele disse assim, Bruna, eu não estou mais aguentando, eu estou indo procurar médico. Olha só o que ele falou em relação à saúde dele. Vamos ouvir. Isso aconteceu, gente, na Avenida Silva Jardim, no bairro Rebouças, tá? Vamos ouvir o seu Luiz. Eu, às vezes, ligo para o 190, tá? Quando eles têm condição, porque a gente sabe, é essa da população que falta efetivo, infelizmente. ligo para a Guarda Municipal. O ano passado, teve um problema com a Guarda Municipal, sabe? Não sou contra eles, mas o cara falou que ele não podia fazer nada, que isso era problema da Polícia Militar. Então, ficou um jogo de empurra, sabe? Daí eu perguntei, mas não existe uma lei do sossego? Existe. Falei, então, o senhor tem que cumprir a lei do sossego? Mas eu não posso, é a Guarda Militar. precisamos que a Prefeitura faça parte dela. Porque não adianta a Polícia Militar ir lá, fazer a parte dela, ou a Guarda Municipal fazer a parte dela, se a Prefeitura não faz. É, a gente sabe que é um problema danado, barulho, né? Principalmente quando se trata de bar e tal, já se falou muito sobre regulamentar, principalmente, essa questão do povo na rua, bebendo e tal, tudo mais, é sempre muito complicado. Sempre incomoda, incomoda muito. E aí o senhor Luiz, que é vizinho aí, pelo jeito, está tendo muita dor de cabeça. Ô, doutora Márcia, mas e aí? A gente sabe, eu mesmo já fiz reportagem também sobre essa questão, né? Na praia, a Bruna também sabe muito bem disso, né? Uma das coisas que mais incomoda e que mais a polícia tem que atender é perturbação de sossego. Mas parece que aqui em Curitiba também está acontecendo isso. É a Guarda Municipal que vai lá? É a Polícia Militar? Quem que acaba com essa bagunça, doutora? É a AIFO? É, o policiamento em si é feito pela Polícia Militar. Mas o que é possível fazer é, sim, acionar a Polícia Civil. Ó, eu temos um bar aqui que está causando transtornos. Processa por essa perturbação ao bar, ou seja, ao gerente, ao proprietário do bar, para que eles tomem uma medida, já estarão notificados. Eu trabalhei em muitos distritos aqui em Curitiba e era recorrente esse tipo de atividade. Se faz um tema circunstanciado, eles vão lá conversar com o juiz, com o promotor para tentar resolver esse problema. Essa é uma medida que pode ser feita e que não precisa ser nem feita de madrugada. Ele já tem as imagens, já tem... Que ele apresente isso para que se possa fazer isso também. Mas de forma imediata, quem faz o atendimento é a Polícia Militar. A Guarda pode até auxiliar, mas a Polícia Militar é que tem a atribuição. Seu Luiz já fez boletim de ocorrência, Bruna? Jasson não só fez boletim de ocorrência, como já entrou com uma ação e segundo ele não deu em nada. Ficou esperando a justiça acontecer pelos trâmites legais, né? E com certeza ele está indignado com toda essa situação. Agora tem uma outra coisa, viu, Jasson? Eu não fui ali na entrevista, mas o Seu Luiz está enfrentando diversos problemas de saúde, tá? Imagina você morar ali na Silva Jardim, Rebouças, tem um prédio bom, né? Comprou, adquiriu. Ele falou, Bruna, não vou vender meu apartamento agora, nem vou alugar, quem é que vai querer alugar? Então ele trouxe essa problemática, né? E Jasson, eu conversei também com o Capitão Goulart que responde ali pela AIFO. Você sabia, Jasson, que a Polícia Militar recebe em média seis mil, seis mil ligações, tá? dos moradores aqui só de Curitiba, tá? Por mês. E eles nem conseguem dar conta? de atender tudo isso, tá? A gente vai ouvir agora então o Capitão Goulart, Jasson, que ele falou o que a pessoa deve fazer e explicou, falou sobre esse problema. Em média, existem em torno de cinco mil a seis mil ocorrências por mês somente em Curitiba relacionadas com perturbação do sossego. Desse número, a maior parte acontece nos finais de semana. Para ter uma ideia, por semana, em torno de mil e trezentas ocorrências de perturbação do sossego, dessas, mais ou menos mil somente de sexta a domingo. Então tem sido assim um grande desafio, isso já de alguns anos, a quantidade de ocorrências de perturbação do sossego que acontecem nos finais de semana, especialmente nas noites. Capitão Goulart, eu me lembrei que há uns anos atrás fazendo uma reportagem, porque isso é um problema que existe na nossa cidade há muito tempo, ele só vem piorando, só vem piorando. E aí, o que a gente faz para melhorar? O problema só aumenta, mas eu me lembro que há uns anos atrás fiz uma reportagem, inclusive fui lá, se eu não me engano, na região da cidade industrial, não conseguiam guardar mais caixa de som e equipamento de som lá na... E equipamento daqueles de carros também, aquelas caixas que o pessoal coloca... Não tinha mais lugar para guardar lá na companhia onde eu estive lá, viu Bruna? De tanta coisa, porque vai lá, aprende, mas daqui a pouco aparece outro problema, outro, outro, outro... E o que a gente faz para melhorar? O capitão chegou a falar o que precisa ser feito, é uma consciência da nossa população, é um trabalho que a gente precisa fazer para divulgar, para orientar, o que a gente faz para melhorar isso e essa convivência? Olha, é tudo isso, viu, Jasson? Tudo isso junto, mas antes de eu comentar a respeito disso, eu vou falar aqui, movimento contra a perturbação de sossego. Existe esse movimento nas redes sociais que as pessoas podem desabafar, buscar soluções, isso enquanto cidadão que a gente pode participar dessas ações. Agora, Jasson, o que o capitão me falou foi o seguinte, Bruna, tem um projeto para que a própria polícia militar possa chegar no estabelecimento e realmente aplicar multa, porque daí quando pega no bolso, daí o negócio começa a fazer diferença, porque até atualmente isso é, a perturbação de sossego é uma contravenção penal, então não dá nem prisão. Então o cara vai até, vai lá na central de flagrantes, vai responder, vai assinar um termo circunstanciado, o famoso TC, vai voltar para casa e falar, isso aí não dá em nada. daí vai pegar um processo ali do seu Luiz, ah, essa justiça aí depois eu respondo, vai deixando, e o que acontece? Não atingiu no bolso, o cara continua fazendo. Então é realmente um problema, até comentei com o capitão, um problema crônico aqui já do nosso município e a população tem que ajudar, a prefeitura também tem que agir e todo mundo vai ter que colaborar para acabar com esse problema. Afinal de contas, daqui a pouco pode ser nós aí tentando dormir e não consegue, né, Jasson? Pois é, seis mil reclamações por mês que recebem a polícia militar é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. Claro, vai dizer assim, pô, mas o dono do bar, pô, teve a pandemia, ele precisa trabalhar, a gente entende tudo isso. Ah, eu tenho uma musiquinha ao vivo no meu restaurante e tal, mas prepara o restaurante para isso, né? Faz lá o isolamento acústico para que possa ter a música, né? Ah, tem aglomeração, é do lado de fora, não é aqui dentro, o que eu faço? Aí sim, aí tem que chamar a intervenção, né, da autoridade. Mas ele é a fonte do problema. Mas é a fonte, aí eu não sei, temos que ter realmente consciência para resolver isso. O capitão parece que falou mais alguma coisa também sobre isso, né, Bruna? Isso, vamos ouvir novamente para saber mais detalhes a respeito disso tudo. A Polícia Militar vem fazendo o possível, vem se dedicando para tentar enfrentar esse desafio, para reduzir esse problema, mas o que se percebe é que as ferramentas utilizadas não são as mais adequadas possíveis. Algumas propostas estão sendo defendidas no sentido do aperfeiçoamento da legislação, seja viabilizando à Polícia Militar a aplicação de multas nas ocorrências de perturbação cego. Então, ao invés de fazer o encaminhamento para a lavratura do termo desconstanciado, seria lavrado uma multa, liberando a equipe num tempo muito mais breve, em condições de prestar outros atendimentos, e entendemos que o impacto financeiro gera um efeito educativo muito maior. É, as ações da AIF foram muito fortes durante o período de pandemia, né, e é mais ou menos isso, se eu entendi que busca o capitão Goulart dando essa autonomia até maior para a Polícia Militar para tentar agir e punir nesses casos. Será que é o caminho? É necessário uma alteração na lei, realmente, no sentido de que isso seja mais imediato. Do mesmo jeito que o incômodo ele é imediato, também tem que ser imediata a ação contra ele, né? Então, sim, se possa, de forma imediata, já disparar uma multa e depois ele equivale a resolver na Prefeitura e até, digo mais, em algumas situações até o fechamento imediato para que esse proprietário desse bar, desse restaurante, desse local que está gerando problemas, que ele daí vai tentar adequar o estabelecimento dele à região onde ele se encontra, né? É, é um velho problema, né? Eu estava me lembrando, a gente estava falando dos barulhos, né? O alarme, às vezes, que dispara no final de semana, tem jeito que viaja, né? Jásson, tinha uma empresa atrás da minha casa que todo final de semana, que aquele dia, sabe aquele sábado que preguiçoso, que eu durmi mais um pouco? Desista. Ele ficava tocando, agora não está mais lá, mas teve um tempo que foi duro também. É, eu já tive esse problema também, doutora, né? Mas, graças a Deus, eu procurei a empresa lá, a empresa resolveu o problema. Desligou um pouquinho, mas foi lá, resolveu, desligou. Eles disseram que tinham um problema, porque se qualquer bicho que passasse e tal, você tem que mudar o sistema também. Mas são N os problemas, né? Se você tiver aí alguma reclamação, inclusive, na sua vila, no seu bairro, né? O que está te incomodando, me conta aí, qual é o barulho que está te incomodando? Mas tem que ser barulho acima dos decibéis que a gente fala, que a doutora citou aqui, os 50 decibéis de dia. 50, 55. E quando é região central, o que mais? Já é bastante barulho, né? É, aquela sirene quando fica meia hora tocando, passa disso, não passa não. Sim, dependendo do local e do barulho, pode ser considerado crime ambiental também. É, mas é assim, então. E aí, tem algo te incomodando aí? 999-261598. 999-261598. A nossa produção pode entrar em contato com você também, inclusive, para dar sequência numa reportagem. Bruna, obrigado. A gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no Balão.